Esse vídeo vai ser legal para os saudosistas, né? Para aqueles torcedores que sentem falta no momento que Atlético e Curitiba faziam jogos mais disputados. Não sei se tem algum torcedor que sente muita falta desse equilíbrio, né? Porque era um equilíbrio que não era um equilíbrio positivo. Era um equilíbrio mais voltado a um Atlético pior do que um Curitiba melhor. Porque o Atlético cresceu e isso gerou desequilíbrio. Não foi o Curitiba que caiu, sabe? Curitiba nos últimos anos. É isso mesmo, óbvio. Tiveram momentos melhores, tiveram momentos piores. Mas é um time que a gente pode chamar de coadjuvante, assim, no cenário do futebol brasileiro. Não é um time que protagoniza. Depois de 2011, 2012, ali, onde o time não consigo nem ser campeão, as coisas foram de mal a pior. Eu estava no TikTok ontem, né? Aí foi um... Não sei nem se o cara é torcedor do Curitiba. Confesso que eu não sei nem se o cara é torcedor do Curitiba. O que aconteceria se o Curitiba não fosse vice? Aí o Curitiba teria, sei lá, 60 títulos estaduais, teria duas Copas do Brasil a mais, não teria nenhum título internacional, não teria nenhum brasileiro a mais. Então, assim, não é um coxa que ficou ali pelo caminho em várias situações. É um coxa que é um... Não é um time ok ali, sabe? Mas, depois de muito tempo, em âmbito nacional, a gente volta a ter um Atlético-Curitiba decisivo. A gente volta a ter um Atlético-Curitiba que vai ter um contexto ali de final, de decisão mesmo. Uma final antecipada. Porque, tanto o coxa quanto o Atlético, tem interesses, além desse jogo, além desse jogo, mas que esse jogo passa a ser fundamental nessas caminhadas, sabe? Então, é mais ou menos isso. Eu vejo... Talvez esse clássico seja até mais importante para o Atlético. Vou explicar isso para vocês, mas antes preciso vender aqui, né? Primeiro pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, sabe? Comentar aqui embaixo. O seu comentário é muito importante, seja você torcedor do Atlético, seja você torcedor do coxa. Não tem problema. Se você, torcedor rival, chegar aqui e quiser discordar numa boa, tem zero problema, sabe? E, óbvio, mandar um abraço para a Evolução Pisa, United Gym, que até, ó, marcas parceiras, marcas amigas que estão comigo, possibilitando eu fazer esse trabalho aqui diário, né? Beleza? Então é o seguinte, vou explicar primeiro por que esse jogo é tão importante para o rival, depois eu falo a maior parte do Atlético, tá? Porque eu acho que é a prioridade aqui. Para o rival, velho, eu acho que o primeiro ponto é ganhar do Atlético, sabe? Ganhar do Atlético tem um significado muito maior para o Curitiba do que ganhar do Curitiba tem um significado para o Atlético. Óbvio, ganhar do coxa sempre vai ser uma delícia. Como foi no primeiro turno. Aquela vitória ali, certamente foi uma das vitórias mais legais desde que o Filipão chegou, o gol no finalzinho e tudo mais. mas, porém, todavia, mas, porém, todavia, é... a gente precisa falar uma questão de perspectiva, né? Eu aprendi isso na aula de Física. Qual pode ser a maior alegria do Atlético na temporada? A maior alegria do Atlético da temporada pode ser o título da Libertadores. Ser campeão da Libertadores. Ser o primeiro time fora do eixo campeão da Libertadores. Ser o primeiro time do Paraná campeão da Libertadores. Aí volta aquela resenha que me contaram da questão da estrelinha, né? Ah, quem tem estrelinha pode falar comigo? Quem não tem estrelinha vira... vira a boca. Era assim que o torcedor do Cocho lidava com o torcedor do Atlético em outros momentos. Com uma certa... Com uma certa não. Com arrogância. Pelo fato do Curitiba já ter sido campeão brasileiro e o Atlético ainda não. Então, assim, é... Pro Curitiba a maior alegria vai ser escapar do rebaixamento do Atlético. Não vejo nenhuma grande possibilidade pro Curitiba. Acho que o Sul-Americano é um cenário distante. Pode até ser. Mas acho que pro Curitiba é isso. É... Fugir da zona de rebaixamento ali. Que é uma briga que eu acho que o Cocho ele vem até conseguindo com certo êxito. Sabe? Acho que a gente precisa também dar a César o que é de César. O Cocho ele vem conseguindo com certo êxito essa... Essa busca pela permanência na Série A. Ganhar do Atlético vai ser o momento que eles podem nos zoar. Ganhar do Atlético vai ser o momento que eles podem olhar pro rival e sentir uma proximidade. Essa proximidade ela não existe mais. É uma falsa sensação de proximidade. Ah, a gente foi lá e ganhou. Já ganhou no estadual. Mas é assim. A discrepância ainda é muito grande. A discrepância ainda é muito grande. E pro Atlético esse jogo ele é decisivo nos dois âmbitos que o clube ainda disputa. Primeiro falando de campeonato brasileiro. Essa perda de pontos que virou quase que rotina pro Atlético é um cenário assim que de certa forma machuca, né? É um cenário que de certa forma machuca porque o Atlético poderia estar muito mais confortável e de certa forma até garantido no Libertadores o Atlético fosse minimamente responsável. porque eu tô considerando essa série de pontos perdidos uma grande responsabilidade. Tô considerando essa série de pontos perdidos uma grande falta de respeito não com o torcedor ou não com a instituição. Isso obviamente também mas assim uma grande falta de respeito com tudo que eles fizeram. Esse grupo ele não tá sendo honesto com eles mesmo. Era algo que minha mãe me falava quando eu ia na escola mal, tá ligado? Pô, você não tá se respeitando. esse grupo de jogadores pra mim não tá se respeitando. É uma trajetória no brasileiro que tinha tudo pra ser lembrada de maneira mais tinha tudo pra ser lembrada de maneira mais olha o bracinho de maneira mais carinhosa podemos dizer assim, sabe? Não sei se de maneira carinhosa é o termo que eu quero usar mas ser lembrada de maneira mais com uma lembrança mais gostosa, sabe? então acho que esse é o primeiro ponto voltar a pontuar bem no campeonato brasileiro onde o Atlético não pode abandonar voltar a pontuar bem no campeonato brasileiro onde o Atlético já fez bastante coisa voltar a pontuar bem no campeonato brasileiro onde o Atlético já foi um dos protagonistas voltar a pontuar bem no campeonato brasileiro buscando moral pra Libertadores aí a gente entra no principal ponto buscando moral pra Libertadores apesar de acreditar que o ganhar do Curitiba não muda muito o tamanho do desafio que é jogar contra o Flamengo acho que jogar contra o Flamengo é ele é difícil por si só você não precisa assim acreditar ah não vencemos o coxa agora a gente está pronto pra enfrentar o Flamengo não tem nada a ver não tem nada a ver mas vai naquela paradinha que a gente fala do mental vai naquela situação que a gente fala do trazer a torcida pra perto devolver aos jogadores uma certa autoestima devolver aos jogadores uma capacidade de olhar no espelho enxergar um time forte enxergar um time competitivo e assim a gente está falando pela pura rivalidade a gente está falando pela pura rivalidade pelo fato de ser um jogo que vale muito pro torcedor pelo fato de ser um jogo que vale muito pelo clube porque se a gente olhar pro time do Curitiba se a gente olhar do 1 ao 11 o Atlético é muito melhor o Atlético ele é muito mais o coxa assim apesar do manga tem sido um dos destaques do campeonato brasileiro e tudo mais é um time que não deveria dar ninguém pro Atlético como assim deixa eu tentar explicar é um time que o Atlético não deveria olhar e enxergar nenhuma possibilidade sabe o Atlético não deveria olhar e falar hum esse jogador eu queria aqui porque são jogadores de um nível inferior são jogadores de um nível pior são jogadores que entregam menos então assim o Atlético ele tem bem mais time que o Curitiba só que nesse momento o time com moral baixa o time com menos capacidade de disputa ele precisa de um respiro ele precisa de um carinho ganhar do coxa vai ser novamente a Arena da Baixada aplaudindo esse time ganhar do coxa vai ser um sossego nas críticas ganhar do coxa vai ser uma semana de paz vai ser uma semana de paz até o confronto contra o Bragantino que aí a gente já deve voltar com reserva então assim o torcedor ele tem que lidar com uma final a Arena precisa ter pelo menos 20, 25 mil eu vou fazer até um vídeo convocando ah, mas o time não está merecendo não é pelo time é pela camiseta não é pelo time é pela pelo medo de jogar a temporada fora não é pelo time é pelo clube Atlético Paranaense os jogadores vão o clube fica os jogadores vão a instituição fica os jogadores vão a história fica eu não sei qual história esses caras estão dispostos a fazer eu vou ser bem sincero pra vocês eu não sei que história esses caras estão dispostos a fazer mas eu sei que o Atlético é um clube que sonha alto e esse jogo contra o coxa é aquele jogo chave aqueles jogos que influenciam nos sonhos então o Atlético não pode se dar direito a não conseguir a vitória é clima de final é clima de decisão é clima de atletismo é clima de atletismo é clima de atletismo